Fala dentista! Eu sou Juliana Rossi, dentista e protética e eu tô na sétima live do aquecimento para a jornada do dentista. Qual o objetivo da jornada do dentista? Ensinar dentista que nunca atuou na área ou que já fez um caso de faceta a ter maior agilidade na entrega dos trabalhos, atingindo a expectativa do paciente, um expert na área. Então hoje eu quero falar sobre eu não faço um trabalho estético porque eu tenho medo. Então como que você vai superar esse medo? Como que você vai tornar esse medo uma oportunidade? Esse medo vem porque você não tem experiência na área. E como que você pode fazer para ter experiência se você tem medo de fazer porque não tem experiência? Então a forma que o que você tem feito, né? Quando o paciente chega, que você olha para o paciente e ver que, ah meu Deus, é um caso estético, eu não tenho experiência, eu tenho medo e eu não faço, você vai continuar tendo o mesmo resultado de continuar tendo o mesmo medo e continuar sem a experiência que você precisa. Então como que você vai fazer para agir apesar do medo? Você vai olhar para esse paciente nesse caso e vai precisar usar, tornar esse caso mais exato, vamos dizer assim. Você tem que tornar esse paciente, você precisa olhar para ele e ver quais são os dados exatos, matemático mesmo, medir. Então, por exemplo, a expectativa do paciente. Como é que eu vou atingir essa expectativa do paciente? Eu preciso conversar sobre isso com o paciente. O que que ele espera sobre o tratamento estético dele? Se ele é um paciente que não espera nada, porque qual que será seu medo? Seu medo pode ser de não atingir a expectativa do seu paciente ou seu medo pode ser de o trabalho não durar. Ah, o trabalho quebrou. Ah, eu não... Quando não atinge a expectativa do paciente, depois que entrega o trabalho, o que que pode acontecer? Tem que refazer. Refazer significa gastar de novo, significa talvez você ir por água abaixo a sua margem de lucro. E qual é o outro medo? Ah, será que esse trabalho vai durar? Será que essa lâmina não vai soltar? Será que essa lâmina não vai quebrar? Então quais são os antídodos para esse medo? O que que você precisa fazer para trabalhar a favor desse medo? Como que você vai usar isso como uma grande oportunidade para você? Primeiro passo do primeiro medo, que é atingir a expectativa do paciente, vamos falar sobre isso. Agora, se esse meu paciente não me pediu um caso estético, ele nem falou sobre isso comigo, então eu vou no modelo dele achar o que eu posso melhorar e pensar em uma forma de dente para ele, então essa decisão vai ser só minha. Então a minha decisão vai ser baseada naquilo que eu particularmente acho bonito. E vou apresentar isso para o paciente. E aí sim, na hora que eu for apresentar, eu vou entender se aquilo que eu acho bonito, ele também acha bonito. Esse é um ponto. E tem também o outro ponto, que é o paciente que pede um tratamento estético, e aí é hora de conversar sobre forma, sobre cor, porque esse paciente ele já está mais preparado para falar disso, desses detalhes. Por que que ele está mais preparado? Porque com certeza ele já viu alguém, ele quer fazer porque ele sabe que é possível fazer isso. Então, bem, provavelmente ele foi pesquisar, ele já olhou no Google, ele já olhou em rede social, então ele já está pronto para falar sobre forma, alinhamento e cor. Então é um paciente que dá para conversar sobre isso. E aí o segundo medo é, ai meu Deus, será que esse negócio não vai quebrar, não vai soltar? E aí junto com o modelo, de novo, do paciente, eu sempre falo sobre estudar o caso, não é estudar uma especialização, estudar aquele caso, daquele paciente, o que é que está acontecendo com ele na boca dele. E aí você vai observar algumas coisas que você vai, que isso vai te dar uma certa segurança para que você faça o trabalho estético e que esse trabalho estético dure. Ah, eu tenho garantias de que mesmo olhando para todos esses detalhes eu posso dar uma garantia de que não vai acontecer nada? Não, eu nunca falo isso para o meu paciente. Ah, não vai quebrar, não vai soltar. Não, eu trabalho com verdade, porque, mesmo porque eu não sei o que pode acontecer. O meu paciente, ele pode ter sofrido um trauma, por exemplo, ah, um cachorro, a cabeça do cachorro bateu no dente e nada aconteceu naquele momento. E nesse momento pode ter propagado uma trinca que ele não percebeu e aí quando ele come lá um purê de batata ou um pão puma, essa lâmina solta. Então pode ser um trauma onde ele percebe que quebrou, pode ser um trauma que ele não percebeu que alguma coisa aconteceu. São muitas variáveis. Eu dependo também da higienização do meu paciente. Então essa é uma garantia que ele não vai ter minha. Eu vou garantir o trabalho dele por um período, mas eu não vou garantir que isso nunca vai quebrar ou que não vai soltar. Então eu trabalho com a minha verdade. Essa é a minha verdade. Eu falo, olha, não posso garantir. Eu posso garantir que você vai ficar satisfeito. Eu posso garantir que você vai ficar feliz. E uma das coisas que eu falava no começo da minha carreira, que hoje eu acabo nem precisando falar. Mas eu já falei isso algumas vezes para o paciente é, se você não gostar, eu te devolvo o seu dinheiro. Eu falava isso e nem sabia o poder que isso tinha. Porque ele se sente confortável de escutar um negócio desse. Caramba, ela está se colocando à prova. Porque realmente eu só queria ficar com o dinheiro dele se ele ficasse satisfeito pelo resultado do serviço. Então beleza. Então para a gente falar sobre o primeiro medo, que é o medo de não atingir a expectativa do meu paciente. Por onde eu tenho que começar? Eu tenho que começar olhando a forma do dente do meu paciente. Eu vou lá olhar a boquinha do dente do meu paciente e vou ver o que que eu posso fazer pelo meu paciente. Só que se eu só olhar a boquinha do meu paciente e só ficar pensando o que que eu posso fazer, mais uma vez eu estou dependendo da minha experiência. E se eu não tenho experiência em fazer um tratamento estético, se eu depender da minha experiência, talvez eu vou ficar olhando um dia inteiro para um sorriso e não vou achar nada que eu posso fazer. Como que eu posso tornar isso uma coisa mais real? Eu posso medir. Então é importante eu medir. A matemática vai me ajudar muito. Os números vão me ajudar muito. Eu vou medir um dente e o outro. Então eu posso usar um especímetro, eu posso usar um paquímetro. Um especímetro não. Esse é como se fosse um paquímetro. Ele vai medir. Ele é pequenininho. Então eu posso usar isso na boca. Eu posso usar isso no modelo. Eu começo medindo. Então aqui no modelo, o que que eu devo observar? Aqui o contorno gengival me mostra alguma coisa? Eles estão alinhados? A voltinha da gengiva aqui, ela está na mesma posição? Eu posso alterar isso? Olha, eu estou com um modelo simples. O modelo nem está no articulador. Por quê? Eu vou começar a ver aqui o que que eu tenho de diferença de diferença de um dente para o outro. Eu nem estou falando para você buscar na sua memória a anatomia dental. Eu só estou falando para você olhar um lado e comparar com o outro. Nessa situação aqui, um central é diferente do outro. Já dá para ver que um ângulo é diferente do outro. Olha lá. Então, o que que eu tenho que observar nesse sorriso que é diferente de um lado, é diferente do outro. E como que eu vou resolver isso? Um lado, o cantinho. Então esse central aqui, o central 11, ele tem um cantinho mais quadradinho. O central 21 tem um cantinho mais redondinho. Então como que eu vou resolver? Eu vou deixar o 21 mais quadradinho igual ao 11. Então eu tenho que colocar um ângulo quadradinho. Eu vou lá e vou medir. Deixa eu ver se o central, os dois centrais estão da mesma largura. Aí eu deixo, eu paro de ficar dependendo só da minha experiência. Ah, com o tempo você vai conseguir enxergar isso sem medir? Sim. E aí você não precisa medir mais? Não. Então, de qualquer forma é importante você medir os dentes. Então você vem aqui, ó, um central, o central 21, ele tem 6,5 de largura. Vamos ver o central 11? Olha, o central 11 também tem 6,5. Ah, então eles estão da mesma largura e eu não preciso fazer nada? Não, eles têm harmonia de largura. E o posicionamento vestibular? Eles estão alinhados um com o outro? Tá na mesma posição vestibular? Não, não tá. Um tá redondo a borda, incisar, o outro tá quadrado. E os laterais? E assim vai. Eu passo a medir. E aí conforme eu vou medindo os dentes do meu paciente, posso fazer isso na boca, mas é muito legal que eu faço um modelo. Isso aqui é um modelo feito com alginato. Eu mudei a paciente com alginato. Eu só usei um alginato melhor, um alginato tipo cavex e drogum, que eu vou conseguir ver ter um modelo de gesso especial. E tá aqui. Um gesso especial, um alginato. E aqui agora eu vou começar a brincar com a minha visão. O que eu posso fazer nesse sorriso? Os cantinhos, eu só tô comparando um lado com o outro. Depois que eu comparar, que eu ver que tá diferente um lado com o outro, aí eu vou pensar assim. Que forma que eu vou dar pra esse paciente? Eu vou deixar redondinho igual ao 21 ou eu vou deixar quadradinho igual ao 11? Aí entra a parte do paciente. A parte do paciente colaborar naquilo que ele gosta. E se é o paciente que não me pediu nada? Então eu não vou perguntar. Porque o paciente que não quer um trabalho estético, você vai perguntar pra ele o quê? Você vai falar assim, Ah, então eu vou, eu vou, como que eu faço? Olha, eu vou moldar. Você me permite moldar a sua boca pra eu fazer um planejamento, estudar o que eu posso fazer no seu sorriso? Todos os pacientes dizem sim. Então eu vou moldar. Nesse momento não faz sentido eu falar assim, mas você gosta de dente quadradinho ou redondinho? Ele não tá nem entendendo o que você vai fazer pra ele. Ele vai olhar pra você e falar assim, não sei. Quadrado, redondo, ele vai responder qualquer coisa. Ou ele vai falar, não sei. Então pra ele não faz sentido. Então não é, pra esse paciente que não pediu um tratamento estético, você vai dar um tratamento diferente. Então você vai pegar lá o modelo, vai olhar as características do dente natural dele. Você pode, se ele já tem uma anatomia bonita, você pode aproveitar essa anatomia e seguir a anatomia do próprio dente dele. Ou você pode escolher uma da sua preferência. Por quê? Esse paciente não dava pra falar de início sobre forma com ele. E aí eu vou colocar na boca do meu paciente. Como ele não, e um dos medos é não atingir a expectativa do paciente, como ele não colaborou com a forma que eu fiz, quando eu colocar o mock-up, eu preciso que ele observe isso. Eu tenho que chamar o paciente pra enxergar isso. Aí eu vou dizer, olha, eu fiz um dente com formato X, Y, Z, um dente mais retangular. Eu fiz um cantinho mais quadradinho. O que você acha disso? Você gostou? Quer experimentar mais redondinho? Você tem que gastar tempo aí. Porque esse tempo vai te livrar dinheiro e tempo depois. Ai, não, eu quero mais redondinho. Porque ele não vai falar, bem provavelmente quando ele colocar o mock-up, ele não vai falar nada de forma. Não, ele não tá pronto pra isso. Ele não consegue ver isso. Quando que ele vai tá pronto pra isso? Quando ele tiver lá com a faceta dele já cimentada, que aí ele vai, como ele percebeu, viveu a experiência só na faceta cimentada, aí é que ele vai começar a observar sorriso e vê se ele gosta de quadrado ou de redondo. E aí, de repente, ele tá com um dente que não, que ele acha que o outro formato ele gosta mais. Então, você tem que chamar o seu paciente pra que ele colabore com você no sentido de forma, de alinhamento, de volume, de ângulozinho. Então, você precisa tirar isso dele. Você não pode só esperar que ele te diga. Você vai conduzir essa relação. Então, passe a medir os seus casos. Passe a olhar um ensinamento diagnóstico, uma boquinha do seu paciente, como matemática. Então, eu vou medir esse caso. Por quê? Aí eu vou entender. Se eu tenho harmonia, o que a estética faz? Ela gera harmonia. Tudo que for tratamento estético, vai gerar harmonia. A gente vai trabalhar com proporção. Normalmente, a visão, a beleza, ela é enxergada como um sentimento que você tem quando você olha pra algo que tem proporção, que tem harmonia. O que é proporção? Um lado parecido com o outro. Então, a gente busca gerar simetria. Uma das coisas que muitas vezes a gente escuta no laboratório é que o paciente gosta de um lado e não gosta do outro. O que será que tem no lado que ele não gosta? Será que o dente dele já tem uma inclinação diferente? Então, a gente sempre... Pra que você lide com os seus medos, é importante você ter antídotos. Se você não tem experiência, que você nunca fez um caso estético, ou que você tenha feito um caso estético, eu não sei qual foi a experiência que você viveu com isso, se ela foi extremamente boa ou ruim. O que você vai fazer com isso? O que você pode fazer de verdade na prática, de uma forma mais racional, vamos dizer assim, de uma forma mais exata, pra que você tenha resultados diferentes. Então, você vai precisar sim, medir, buscar harmonia, use a foto pra medir no computador, use um paquímetro pra medir na boca. Você vai medir e vai buscar esses detalhes. E aí sim, quando você passa a enxergar, você pode continuar com o medo, mas você já tá olhando pra coisas de forma diferente e vai fazer com que você tenha um resultado diferenciado. E aí outra questão é, o meu trabalho precisa durar, e eu tenho medo que ele quebre, né? E o que eu posso fazer pra que o meu trabalho estético não quebre? Eu não posso aumentar a borda do central o tanto que eu quero, ou o tanto que o meu paciente quer, sem observar se isso vai interferir na estética. Então, o que eu preciso ver pra saber se aquilo que eu quero aumentar, eu posso fazer? Ah, então eu posso deixar o tamanho central do jeito que o paciente quer ficar bem dentro são, eu posso? Não! Eu preciso respeitar as guias de desoclusão. Então, de uma forma muito simples aqui pra vocês, se eu fizer isso na mão, eu preciso ter guia de lateralidade, só o meu canino precisa tocar, quando o paciente escorrega o queixo pro lado. E do outro lado a mesma coisa. E quando eu vou pra frente, só os dois centrais precisam tocar. Se o lateral tocar, então eu vou dar guia anterior, se esse lateral estiver tocando na lateralidade, que é uma coisa que pode acontecer por causa do tamanho dos dentes, que às vezes o paciente, uma das coisas que o paciente pede também, que não é tão legal assim, ter os quatro incisivos do mesmo tamanho, isso não é tão natural. O mais natural é os dois centrais um pouquinho mais comprido do que os laterais, até por conta da função. Por que que acontece isso? Porque quando escorrega pro lado, é pra tocar os caninos. Então, mais uma vez, você vai olhar, vai olhar a real, a real do que tá acontecendo, que vai te dar segurança pra que você execute o trabalho, o trabalho não quebre. Então, é importante planejar as etapas. Quando você estuda e planeja, você pode continuar com a sensação do medo. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Mas como você está planejando, tá medindo, você sabe que o resultado que você tá entregando é diferente. E aí, vai com medo mesmo, porque você está planejando. Então, você tá olhando, tá medindo. Essa era a dica de hoje pra vocês. Eu volto hoje às 19h30. Então, até mais tarde. E aí, vai com a sensação do medo.